O fato ocorreu no final da tarde de ontem, dia 9. Um roubo à mão armada foi registrado em uma panificadora localizada no bairro Bela Vista, em Vilhena. Câmeras de segurança registraram toda a ação do suspeito. De acordo com as imagens, por volta das 5 da tarde, um homem de capacete entra no estabelecimento e apresenta uma atitude suspeita. Uma cliente da padaria que estava ao lado do suspeito observava toda a ação desconfiada. Após isso, ele saca a arma, mas as câmeras não registram o momento por trás do balcão. O homem volta a ser filmado novamente, já indo em direção ao caixa do comércio. Não foi divulgada a quantia de dinheiro que foi levada pelo bandido.